Em 2017, nos esforçamos para combater a criminalidade em Canoas. Foram mais de 60 operações integradas, reunindo Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Agentes de Fiscalização de Trânsito e, em algumas situações, a Polícia Rodoviária Federal. Quero apresentar a vocês alguns resultados que colhemos com essas ações. Para começar, uma grande notícia. Durante o ano de 2017, até o presente momento, Canoas não registrou nenhum crime de latrocínio. Latrocínio que é o roubo seguido de morte. Só a título de comparação, no ano que passou, no ano de 2016, nós tivemos quatro latrocínios em Canoas. O mesmo número também no ano de 2015. Outro dado histórico é o registro de apenas um homicídio no mês de julho do ano de 2017. Neste ano, Canoas também registrou uma queda de 21% nos furtos de veículo. Furto de veículo é aquela situação em que a pessoa não se encontra no veículo, ele está estacionado em via pública. Só para fazermos uma comparação, ao longo do ano de 2016, nós tivemos em Canoas 923 veículos furtados. E, ao longo deste ano, 2017, foram 733. Ou seja, uma diferença de 190 veículos a menos que foram furtados em Canoas ao longo deste ano. Outro índice positivo é a redução de 14% no roubo de veículo. Roubo de veículo é quando o criminoso com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa acaba levando o automóvel. Na comparação com 2016, foram 1.065 veículos roubados. Neste ano de 2017, foram 917, o que nos dá um resultado positivo de 148 veículos a menos que foram roubados em Canoas. Ainda há muito para melhorar para a segurança dos canoenses. Por isso, a Prefeitura Municipal adquiriu 35 picapes para ceder aos órgãos de segurança pública. Os veículos chegam nas próximas semanas em Canoas. Legenda Adriana Zanotto